Família abençoada, paz e Deus a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Como que vocês estão? Tô aqui na área. Loreninha tá lá dentro. Valentina acabou de dormir. E eu vim aqui conversar com vocês. Na verdade, esse vídeo de hoje é mais uma... Eu vim dar uma satisfação pra vocês, né? Eu tenho lido alguns comentários. Ontem eu fiz uma live à tarde, uma live de última hora. Tô com tiara, gente, porque eu tô toda descabelada. E o Senhor abençoou. Foi 29 minutos de live. E eu fiquei muito contente porque apareceu bastante gente. Nossa, eu não esperava. Eu confesso que nas lives eu fico surpresa, né? Pela preparação de Deus. O Senhor preparar sempre você pra tá participando com alegria. Essa cadeira eu vou sentar aqui, gente. Não repara a bagunça, não. E em meio à conversa, eu já falei pra vocês que eu me perco. Que eu tô aprendendo ainda a tá fazendo lives. Entrou um haters. Ela entra no meio da live pra ofender as pessoas que ali estão participando. Pra me ofender. E essa pessoa começou com umas perguntas totalmente desnecessárias. Eu achei que não tinha nada a ver. Acabei perdendo o foco. E eu dei uma resposta à pergunta dessa pessoa. Só que foi uma resposta um pouco infeliz. Eu tenho recebido... Algumas pessoas vieram comentar comigo que eu falei assim... Que eu tenho faltas. Muitas faltas. Que eu sou errante. Mas pecado não. Gente, eu não quis referir... Todos nós somos errantes diante de Deus. Deus conhece longe de mim querer ser perfeita. Se vocês soubessem... Se vocês conhecessem pelo menos um pouquinho da minha vida. Um pouquinho do que eu passo. Tô passando no momento. Provavelmente você não pensaria isso. Sobre a minha pessoa. Mas tudo bem. Eu entendi o comentário dessa pessoa. O que eu quis dizer. Nós que servimos a Deus na congregação. Nós temos uma doutrina. Então, na doutrina. Tem coisas que são faltas diante de Deus. Mas tem algumas coisas que é considerado pecado. Que só Deus pra perdoar. Então, quando eu me referi a isso. É isso que eu tava tentando responder pra essa pessoa. Por fim, eu acabei terminando a live. Porque eu não quero também que fique aquela bagunça. Então, eu acabei fazendo esse comentário infeliz. E as pessoas vieram cobrar. Mas, gente. Longe de mim querer ser perfeita. Até porque perfeito só Deus. Só o nosso Criador. Eu sou uma pessoa que eu erre muito. Sou fraca, falho, errante. Às vezes eu tô aqui sorrindo com você. Mas Deus sabe como tá meu coraçãozinho. Deus conhece tudo. Então, eu queria... Não sei se você assistiu essa live. Se você, de repente... Se foi algo que eu tentei... Que eu passei pra você. Não foi essa a intenção. Eu tô aqui, gente. Pra fazer vídeos pra vocês. Com bastante carinho. Compartilhar com vocês. Os momentos bons. Que acontecem na minha vida. Porque ninguém é... Ninguém é feliz todo dia. Né? Como a gente tava conversando na live. Todos nós temos os nossos problemas. Às vezes a gente... Tem problemas que a gente acha que é só a gente que tá passando. Aí você começa a conversar com outra pessoa. Por coincidência. E você vê que a pessoa passa coisas que você também tá passando ali. Então, você vê que você não tá sozinha nessa situação. Né? A gente vai aprendendo a cada dia. Eu aprendo muito com vocês. Vocês comentam histórias. Histórias não, né? História é quando a gente inventa algo e monta. É realidade. Vocês comentam pra mim a realidade sua. Né? Contam o que Deus fez na sua vida. E eu acabo também compartilhando as minhas alegrias, né? O trabalhar de Deus na minha vida. Mas eu tô aqui pra isso, gente. Pra compartilhar a minha vida com vocês, né? E em meio a tantas coisas, a gente acaba sempre falando o que Deus faz. Né? Ou o que Deus... O que a gente tava esperando e Deus realizou. Não é assim. A gente tem tanto desejo de servir a Deus. de cada dia ser melhor diante de Deus, tá? Mas eu não quero tá aqui. Eu não tô aqui pra falar que eu sou perfeita. Pra falar que eu sou uma verdadeira cristã. Até porque eu tenho muitas falhas. O Senhor tá me mudando a cada dia, tá? Gente do céu! Espero que você tenha a alegria de tá aqui junto com a gente. Tá bom? Independente da sua religião, tá? Você é serva de Deus, da congregação, da assembleia. Ou você é católico. Não tem importância. O importante é que a gente aqui nesse canal, a gente quer falar de amor. Tá? Eu quero falar de amor. Do amor de Deus na nossa vida. Tá? E o amor de Deus, ele aparece nas mínimas coisas. Às vezes a gente sente o amor de Deus comendo um prato de arroz e feijão. Você tá entendendo? Então é isso, gente. É essa alegria que eu quero tá passando pra vocês. Tenho problemas? Tenho. Tenho vários. Você sabe que às vezes eu recebo comentário de vocês que fala assim. Irmã sua, eu queria tanto morar perto de você. Eu queria tanto tomar um café com você. Ai, eu recebo tantos comentários assim. Eu queria ser sua amiga pra gente poder conversar. Você sabe que eu também sinto isso. Às vezes eu também, às vezes eu leio um comentário e penso, ô meu Deus, queria tanto ter uma amiga assim. Porque eu também, às vezes, tenho vontade de sentar com alguém e falar tudo que eu tô passando. Me abrir, sabe? Chorar, pedir colo. Falar assim, olha, eu tô passando por isso. O que que você acha? Eu tenho também essa necessidade, tá? E eu faço isso nos pés do Senhor. Porque Deus conhece, né? É uma coisa que as pessoas falam muito, é... Eu tenho mania de falar rindo, né? Você sabe que eu comecei a assistir alguns vídeos meus? E até eu observei. Eu falei, meu Deus, mas tudo que eu falo eu dou risada. Isso é automático. Deus me fez assim. Tá bom? Tem horas que eu falo assim, meu Deus, não sei como... Eu mesmo acabo me admirando nessa parte. Falando, meu Deus do céu, né? Eu olho no espelho e falo comigo mesmo, né? Olha, tanta coisa que a gente passa e mesmo assim o Senhor nos dá força pra gente poder sorrir. Oferecer às pessoas um sorriso. Que é a única coisa que eu tenho. É um sorriso pra te oferecer. Tá bom? Que é uma forma de falar... É... Deus te ama. Né? Deus tá na minha vida e tá na sua também. A prova tá doendo, tá machucando. Tá doando em mim. Eu sei que tá doando em você, mas em mim tá doendo também. Mas Deus é bom. Tá? Então é isso, gente. Eu vim aqui rapidinho falar com vocês. Tenho tanta coisa pra fazer. Tava querendo ir na casa da minha mãe. Tá? Eu quero pedir perdão se foi isso que você entendeu que você acha que eu quis passar, mas não foi. Tá? Longe de mim isso é perfeito. Pelo amor de Deus. Quero viver muito pras minhas filhas. Quero ver minhas filhas casar. Quero ser vovó. Porque eu sei que quando a gente chega num... Como que eu falo? Do jeitinho que o senhor quer. O senhor vem e leva a rosa. Então, senhor... O senhor tem que trabalhar muito aqui nesse coraçãozinho ainda. O senhor vai dizer adeus. Gente, olha que dia gostoso. Ó. Ai, vou ouvir os passarinhos cantar. Né? Quem viveu nessa tranquilidade pensa que... Ai, que não tem nada pra fazer, mas eu tô com um tanque cheio de roupa pra lavar. Tenho uma pia cheia de louça pra lavar. A minha realidade. A Valentina acabou de dormir, então tem que aproveitar esse momento. E, ó, arrepiar aqui em casa. Tá bom? Mas eu quero agradecer por você continuar aqui junto com a gente. Me perdoa, tá? Não foi a intenção. Querer ser mais do que ninguém. Porque quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do peixe? Né? Sou uma... Apenas eu, gente. Apenas a Su. Que tá aqui junto com vocês. Compartilhando alguns momentos que pra muitos é tão simples. A gente ser feliz a gente não precisa de muito. Pra ser feliz. Tá? E a gente tem que ser feliz com aquilo que o Senhor confiou em dar nas nossas mãos. Tá? E é assim que eu vou levando a minha vida. Tá bom? Ficando todos na santa paz de Deus. Não esquece de deixar aquele likezão do amor. Tá bom? E até o próximo vídeo. E se Deus quiser, logo, logo eu volto a fazer uma live pra vocês. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.